Olá a todos do canal Hot Notícias e galera, é o seguinte, nesse vídeo vamos aqui dizer o que Thiago Leifert disse no programa ao vivo, tá certo? A Globo aí se pronunciando sobre a situação dos participantes, principalmente do Maicon e da Paula, que estão falando aí algumas coisas do BBB que não estão caindo muito bem aqui fora. Então vamos aqui a essas informações, antes espero para vocês, se inscreverem no canal porque mais de 80% se esquecem de se inscrever, então se inscreve logo e deixe seu like. Preciso falar sobre uma coisa com vocês, sobre uma coisa que tem acontecido principalmente nas redes sociais durante este primeiro mês do BBB. Alguns comentários foram feitos dentro da casa, ofenderam algumas pessoas, muitas vezes os participantes discutiram e se corrigiram, outras vezes os comentários passaram batidos lá dentro, mas não passaram batido aqui fora. Os vídeos contendo as falas consideradas ofensivas foram enviados para as autoridades competentes e estes vídeos estão em avaliação. Dependendo do parecer das autoridades, o programa tomará providências como sempre fez. Enquanto isso, nós aqui da Rede Globo acreditamos que o melhor caminho é o diálogo. Há dois anos temos uma campanha no que diz, tudo começa com respeito, a diversividade, a diversividade é um dos pilares da empresa, isso está claro em nossa programação, está claro quando você anda pelos estúdios Globo. É nisso que acreditamos, por enquanto vamos seguir o jogo, mas com um olhar atento e muito obrigado a todos vocês que se manifestaram neste tempo. Nós estamos ouvindo, nós estamos com vocês, muito obrigado, foi o que disse Tiago Leifert se referindo a tudo isso que está acontecendo e uma possível expulsão dos participantes, que pode acontecer a qualquer momento, segundo informações aqui do TV Foco, tá certo galera? Então vocês comentem aqui o que vocês acham que realmente foi exagerado, não, a sua opinião é bastante importante, vamos bater aqui um papo, tá certo? Deixe seu like para o vídeo, se inscreve no canal Notícias do Big Brother Brasil 2019 Famosos, aqui em Primeiro Mano, no canal Hot Notícias.